ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Foragido da Operação La Muralha é preso na zona oeste da cidade com 70 quilos de drogas. E na zona oeste um incêndio destruiu uma casa na compensa, ninguém ficou ferido. Uma peça de teatro retrata a vida de uma trupe de palhaços. As apresentações acontecem em um shopping na zona centro-sul de Manaus. 40 mil pessoas vão à Arena da Amazônia assistir o jogo amistoso entre amigos do Pisônia e amigos do José Aldo, que também serve de teste para as Olimpíadas. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Foragido da Operação La Muralha é preso com 70 quilos de cocaína na compensa zona oeste da cidade. A polícia chegou até Afonso Celso Caldas, o Celso, depois de uma denúncia anônima. Ele é apontado como um dos líderes da facção criminosa Família do Norte e era foragido da Operação La Muralha, deflagrada em novembro de 2015. Sim, no início da semana nós recebemos a informação anônima de que o Afonso Celso, um foragido da La Muralha, estava ali entre a compensa e a Vila Marinha. E diante dessa informação as equipes se posicionaram e conseguiram efetuar a prisão dele na tarde de ontem. Celso levou a polícia até uma casa no conjunto Vila Marinho, na compensa zona oeste, onde os agentes encontraram 70 quilos de cocaína pura. A droga estava dividida em tabletes e enterrada. O material está avaliado em quase um milhão de reais. Ele é traficante, né? Ele é um dos braços fortes do Zé Roberto e felizmente nós conseguimos efetuar a prisão dele ontem. Afonso Celso foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. E na noite de ontem, outro integrante da facção criminosa, a FDN, foi preso quando entregava drogas na Zona Norte. Janderson Araújo da Silva, ou Boca Rica, foi preso no Novo Aleixo, Zona Norte da capital, depois de uma denúncia anônima. De acordo com a polícia, Boca, que usa tornozeleira eletrônica, estava em um lanche à espera de um cliente, quando foi abordado pelos policiais militares. O preso relatou aos policiais que sabia o segredo para destravar a tornozeleira eletrônica e que a deixava em casa carregando, enquanto praticava crimes. Com ele foram encontrados um revólver calibre .38 com cinco munições intactas e dois quilos de skunk. Janderson levou a polícia a uma casa, no Novo Aleixo, onde foram encontradas balanças de precisão, sete celulares e um carro. Ele também apontou o local em que estavam enterrados, cinco mil reais. O comprador também foi preso logo que chegou ao local. Ender, o nascimento, estava com mil reais e a quantia seria usada para o pagamento da droga. Os homens foram levados ao sexto distrito integrado de polícia, onde foram autuados. E o narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco, que chegou a Manaus na tarde de ontem, foi ouvido esta manhã na sede da Polícia Federal do Amazonas. De acordo com o delegado responsável pelo inquérito, Rafael Caldeira, o narcotraficante estava acompanhado por sua advogada e permaneceu calado durante todo o depoimento. A oitiva foi antecipada porque surgiu uma vaga no Presídio Federal, no Paraná. E o inquérito precisa ser encerrado para que João Branco seja transferido. Desde a chegada do narcotraficante, a sede da Polícia Federal, policiais militares da ROCAM e agentes da Secretaria de Segurança reforçam a guarda no local. Ainda segundo o delegado, João Branco pode ser transferido a qualquer momento e está à espera apenas de uma aeronave para levá-lo até a Unidade Prisional de Segurança Máxima. O IML registrou cinco homicídios até amanhã deste sábado, quatro deles aqui na capital. Pois é, foram registrados pelo menos cinco homicídios da noite de sexta até a tarde deste sábado. E o que chamou mais atenção foi o caso do sargento da Polícia Militar, Irailton Costa, da 9ª Companhia Interativa Comunitária. Ele reagiu ao assalto na noite de sexta no Conjunto Cidadão 9, na Zona Leste de Manaus, e matou um dos suspeitos. De acordo com a polícia, ele estava com a esposa em frente ao mercadinho quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta. Foi então que ele reagiu ao assalto. Outro caso, que também foi registrado durante a madrugada de sábado, foi de um homem de 29 anos que morreu com três tiros. Um outro homem que estava com ele no momento do crime também foi baleado e levado ao hospital e pronto-socorro, João Lúcio. De acordo com a polícia, os dois andavam pela rua quando foram abordados por um grupo. O caso será investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. No entanto, nem o motivo, nem os suspeitos ainda foram identificados. Danilo Alves para o Jornal em Tempo. Um incêndio destruiu uma casa na noite de ontem, na Compensa 1, Zona Oeste. Ninguém ficou ferido. Na casa residiu uma família de cinco pessoas, mas no momento do ocorrido, apenas duas pessoas se encontravam no imóvel. Meu Deus, o pobre do homem vai perder a casa dele toda. O incêndio que atingiu esta casa, no bairro Compensa 1, na Zona Oeste da capital, começou por volta das sete da noite. Segundo informações, na casa estava um menino de quatro anos e o avô. No momento do incêndio, o avô estava fazendo a criança dormir quando sentiu o cheiro de fumaça e conseguiu fugir a tempo do local. Ele começou num cômodo, mas não sabíamos informar como se deu o início do incêndio. Atingiu todo o cômodo e a parte do fogo da residência. A mãe da criança estava na faculdade quando recebeu, através de um aplicativo de celular, fotos de uma casa pegando fogo no bairro em que morava. Foi então que percebeu que as fotos eram de sua casa. O momento do encontro com o filho foi de muita emoção. Doze bombeiros militares participaram da ação de combate ao fogo no local. Foram utilizadas três viaturas e seis mil litros de água. A criança teve problemas respiratórios pela inalação da fumaça, mas foi atendida pelo SAMU e passa bem. Também na noite de ontem, uma mulher de 54 anos caiu em um bueiro, na avenida Tefé, no Japim, zona sul de Manaus. De acordo com o Corpo de Bombeiros, apesar de ter caído de uma altura de cinco metros, a vítima teve apenas escoriações no corpo. A mulher, que aparentava ter problemas psicológicos, foi resgatada pelos bombeiros e foi levada pelo SAMU até um pronto-socorro da capital. Daqui a pouco, segunda etapa da Eduardo Ribeiro segue interditada e comerciantes fazem promoções para atrair clientes. E ainda, jogos pré-testes na Arena da Amazônia continuam. São Raimundo e Rio Negro empatam. E o jogo Amigos do Pisônia e Amigos do José Aldo já começou. Voltamos já já.